Então agora, aqui na praia de Matinhos, mostrando aqui essa maravilha, essa beleza que está. A água, inicialmente eu falei na primeira parte, que estava fria, mas na realidade a água, depois que a gente começa a aproveitar um pouquinho mais, fica deliciosa. Tem essa escada aqui, que dá acesso lá a parte onde fica os carros, estacionamento, a parte de asfalto, restaurantes, hotéis, enfim, tudo que a gente precisa estar aqui nesse lugar. Então vamos aproveitar aqui um pouquinho a visão deste local.